Bom dia a todas e todos, cumprimentando a deputada Élica Taquimoto, deputado Carlos Mink, ao jovem deputado Vinícius Cozolino, verificamos que agora o presidente encontra-se na casa em reunião com a presidência e solicitou que dessemos início aos trabalhos. Assim posto, o primeiro projeto de lei é uma questão de ordem que foi levantada por mim para incluir na pauta o PL 4353 de 24 de minha autoria, que altera a lei 10.433 de 24 de junho de 24, que dispõe sobre o programa IPVA em dia e das outras providências. Explicando, deputada Élica Taquimoto, o PL 433 deveria ter sido regulamentado desde julho deste ano e não o foi. E o prazo para as pessoas se inscreverem no programa, os devedores, acaba agora em novembro, porque o Estado, o Poder Executivo especificamente, é mais amoroso que uma tartaruga muito idosa. Então, nós estamos apresentando uma emenda ao projeto original, estendendo o prazo para junho do ano que vem. Então, assim posto, o parecer do deputado Rodrigo Amorim foi pela legalidade dos senhores que aprovam para discutir, discuto, não havendo queira discutir, encerrada a discussão, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Segundo projeto em pauta de relatoria do deputado Rodrigo Amorim, é emenda de plenário ao PL 11A de 19, de autoria do deputado Márcio Canella, que altera a lei número 1831, de 6 de julho de 1991, para criar o programa Reciclar é Pensar, em toda rede pública e privada do ensino, na forma que menciona. O parecer do relator é favorável à emenda de plenário da enfermeira Rejane, concluindo por substitutivo. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação. Os senhores que acordam permaneçam como estão aprovados. A das enfermeiras Rejane vai virar deputada federal. A partir da eleição do Quacuá, do 1º de janeiro. Vamos ter também um novo deputado estadual com a eleição do Andrezinho Siciliano. Sim, mas aí são muito. Tant, Doutor Serginho, são quatro. Mas a Rejane entra na vaga do Quacuá a partir do 1º de janeiro. Bom, dois. A gente está se ferindo a deputada Rejane, porque foi nossa companheira aqui há muitos anos. Emendas de plenário ao projeto de lei 1095-A de 23, de autoria do deputado Júlio Rocha, quase prefeito de Teresópolis. Quase prefeito. que dispõe sobre a reserva de vagas de emprego para pessoas encontradas em condições análogas à escravidão e refugiado nas empresas prestadoras de serviço ao Estado do Rio de Janeiro e das outras providências. O parecer é contrário às emendas 1, 2 e 3, favorável com subemenda da emenda 4, concluindo por substitutivo. Em discussão. Senhor presidente, em relação à subemenda proposta pelo relator à emenda modificativa número 4, o parágrafo único sugere o seguinte, em caso de descumprimento recomenda-se a aplicação de advertência. E aí eu entendo que ou adverte ou não adverte a lei, a norma recomendar advertência. E aí, Fernando, chamando a sua atenção aqui para isso... Pois não, o texto original... O texto original, mas não seria já uma oportunidade para consertar nosso emenda? Não me parece, deputado Vinícius Cossi, que vossa excelência tem razão. Também concordo. Eu acho que não cabe esta emenda dizer, mesmo que esteja assim no original, que recomenda-se a aplicação de advertência. Eu acho que impõe-se a advertência. Impõe-se. Acho que o caso seria suprimir esse parágrafo único. Eu acho justo, em vez da modificativa, esse contrário a 4. Então, modificando o parecer, vamos votar. Aprovando o parecer, contrário às emendas 1, 2 e 3, o voto divergente do deputado Cosolino para ser contrário às emendas 1, 2, 3 e 4. Pode ser. Como vota o deputado... Mink? Acompanho a divergência do nome constitucionalista Vinícius Cosolino. Deputada Élica? Acompanho o deputado Cosolino. Eu também acompanho o deputado Cosolino. O deputado Cosolino, evidentemente, também vota na alteração. Então, eu... Relator dos vencidos, né? Como relator... Ok. É só para respeitar o parecer do deputado Amorio. O emendo... O projeto 3 saiu de pauta. O 4 da pauta. Emenda de plenário ao projeto de lei 2431 de 23, de autoria do deputado Doutor Deudalto, que em breve voltará a ser deputado e não mais secretário. Ah, é. Que altera a lei 5.645 de 6 de janeiro de 2010, incluindo o calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro, o mês julho verde, dedicado à conscientização, prevenção e combate ao câncer de cabeça e pescoço. Parecendo o relatório, é favorável à emenda do deputado Sérgio Fernandes. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que acordam, permaneçam como estão. Aprovado. 5 retirada de pauta. 6 retirada de pauta. Vamos para o 7. Ainda de relatoria, deputado Amorim. Projeto de lei 737, de 23, de autoria da deputada Elika Takimoto, que modifica a lei estadual 5.402, de 2009, para ampliar a possibilidade de retirar acesso à posse ou por de armas para agressores de mulheres. O parecer é pela legalidade. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que acordam, permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de lei 2527, de 23, de autoria da deputada Dani Balbi, que altera as leis 2664, de 96, e a 5.100, de 2007, para incluir a previsão dos planos municipais para incluir a previsão dos planos municipais de adaptação às mudanças climáticas e da outras providências e não previdências. Tem dois erros aqui ortográficos. O parecer do relator foi pela legalidade a ir com emenda para consertar o objeto e, quiçá, algum outro artigo que tenha repetido o mesmo erro ortográfico. Pela legalidade com emendas, em discussão. Não tendo que querer discutir, encerrada a discussão, em votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de lei 2737, de 2023, de autoria do deputado Atila Nunes, filho de Omulu, que declara Exu como Patrimônio de Natureza Material do Estado do Rio de Janeiro. O parecer do deputado Rodrigo Amorim é pela juridicidade. Eu me lembrei aqui de um grande músico, que não é patrimônio material, deputado Atila Nunes. Baco Exu dos Blues. Em discussão. Senhor presidente. Deputado Vinícius Cozolino. No senão da presença, deputado Flávio Serafim. Eu não pratico a religião umbandista ou candomblé, embora respeite muito, mas, pelo que é do meu conhecimento, Exu é uma entidade, ou uma divindade, eu não sei bem... Eu vou lhe explicar depois que o senhor fizer as argumentações. E, nesse caso, eu acho que isso abriria um precedente para declararmos Jesus Cristo ou Deus, Maria, Buda, como patrimônio imaterial do Estado do Rio de Janeiro. Eu não sei se, nesse caso, o intuito do deputado Atila Nunes foi declarar o culto a Exu, porque, geralmente, quando nós declaramos a juridicidade de projetos como este, aqui na Comissão de Constituição e Justiça, nós o fazemos em relação a práticas, principalmente a natureza imaterial. Então, eu levanto aqui essa questão até perguntando como dúvida à vossa excelência e aos deputados que possam ser mais entendidos sobre o assunto, porque esse projeto realmente me causou dúvidas. Vamos lá. De memória, eu afirmo à vossa excelência que já teve projetos de entidades religiosas cristãs declarados a patrimônio. salvo erro de memória até Jesus Cristo, mesmo Jesus Cristo não sendo carioca nem brasileiro. Ele não tem uma pátria. Aqui, no caso específico, Exu, no Candomblé, ele é um orixá. Ele é um deus dos Olimpos. O Candomblé tem uma série de deuses que formam o Olimpo dos deuses africanos. Exu é um desses orixás. É o orixá da comunicação. Nada acontece no mundo em que Exu não participe, porque sem comunicação nada ocorre. E na Umbanda, esse orixá também foi sincretizado com uma entidade, que inclusive incorpora nos médias. Tem uma diferençazinha aí de Candomblé para Umbanda. O culto a Exu, eu desconheço que existe uma casa de Umbanda de culto a Exu. Você celebra Exu, mas celebra todos os orixás, Oxalai, etc, etc. No Candomblé poderia ter uma casa específica de Exu, mas não sei se nem na Bahia tem essa casa específica. Eu teria que pesquisar. Me parece que o autor, que é um umbandista muito antigo, ele está falando no Exu genérico, a entidade, quer seja da Candomblé, quer seja da Umbanda. Mas também tenho impressão que já foi declarado em Ansan, já foi declarado Oxum. Bastaria a gente pesquisar nos projetos de leis. Porque se já o for, já tem assentado a jurisprudência. Eu não sei se o nosso relator, que vai assumir aqui a presidência, fez essa pesquisa, Fernando. Foi feita? Não. Então, o que eu ia sugerir, só para atender com excelência, eu peço vista por uma sessão e faço essa pesquisa, citando se houve ou não. Se houve, prossegue a legalidade. Presidente, eu não estou abrindo votos divergentes. É uma dúvida. Mas, para responder a sua dúvida, eu preciso pesquisar no sistema da alergia. Então, estou tendo vista. Porque eu sou absolutamente favorável, mas eu quero pedir vista para ter coerência. Mas já não quer votar? Mas eu não... Se eu votar, eu não tenho segurança de responder a sua pergunta. se a gente já declarou Oxum e Ansan, eu tenho quase certeza que já. Eu acho que... Eu acho que o Etila Nunes, nas legislações pretélicas, pegou o panteão dos deuses inteiro e fez essa declaração. Mas eu não gosto de afirmar aquilo. Eu estou indo na minha memória. Eu tenho absoluta certeza. Não, eu não morro de medo, não. Eu morro de satisfação. Presidente... Não medo nenhum. Presidente... Oi. Só para contribuir com o debate, o deputado Edno Fonseca foi seu colega aqui, né? Meu, não. Nosso. Não, eu não fui colega dele. Joga no meu colo, foi nosso. Não, o Mink também, né? Meu. Vosso colega do Mink, ele apresentou um projeto declarando Jesus Cristo, patrimônio materno do Rio de Janeiro. Eu lembro disso. E vossa excelência, inclusive, foi o relator aqui na CCJ. Eu não sei se esse projeto chegou a ser aprovado. Ele tramitou, foi até o plenário, até a redação do vencido. Eu também não sei, mas eu sei que passou na comissão Constituição e Justiça. Gerou grandes discussões. Então, antes de eu devolver a presidência, para tirar a dúvida, eu vou votar fora, mas eu faço a pesquisa, viu, deputado Rodrigo? E trago na próxima sessão e passo a presidência vossa excelência. Presidente, pedir para vossa excelência permanecer na presidência, que eu estava com o presidente, talvez tenha que sair antes do término. Vossa excelência poder continuar na presidência. Agradeço. Então, vamos para o 10 da pauta. Projeto Lei nº 32.55.24, de autoria da deputada Marta Rocha, que dispõe sobre a criação de uma campanha de incentivo à inclusão digital no Estado do Rio de Janeiro. Apareceu a deputada Mourinha pela constitucionalidade. em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que acordam permaneçam como estão, aprovados. Registrando que o nosso cor agora não é mais de quatro, são de seis, votando o deputado Alfonso Rodrigo Amorim, presidente, e votando o deputado Flávio Serafim. Projeto de Lei nº 39.59, de autoria da deputada Carla Machado, que altera a Lei Estadual nº 38.85, de 2002, que define diretrizes para uma política de prevenção e atenção integral à saúde da pessoa portadora de diabetes no âmbito do Sistema Único de Saúde e das outras providências. Apareceu do relator pela legalidade. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrar a discussão. Em votação, os senhores que acordam permanecem como estão, aprovado. Mudando a relatoria para o deputado Luiz Paulo, não sei se eu posso ler, eu tenho que passar a leitura. Posso ler? Projeto de Lei nº 36.81, de 24, de autoria do deputado Daniel Librelon, que declara como patrimônio cultural e material do Estado do Rio de Janeiro a comida de rua, que parecera pela juridicidade. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrar a discussão. Em votação, os senhores que a própria permaneçam como estão. Aprovado. Deputado Rosenberg Reis, autor do Projeto 21.82.23, nos solicitou para que a gente retirasse o projeto de pauta. Desculpe, não foi o Rosenberg, foi o relator do deputado Guilherme Bellaroli. Então, a pedido do relator, estou se retirando de pauta. Agora, a relatoria do deputado Aélica Taquimoto. Presidente, pela ordem. Muito rapidamente. O projeto foi retirado de pauta, portanto, obviamente, não cabe discussão. Mas eu só queria alertar, ele não está aqui, o deputado Bellaroli, mas está a sua assessoria, que há uma lei federal que diz que esse tipo de questão é municipal. Esse é um ponto para se refletir. E a outra questão, quanto ao mérito, é a seguinte. Por exemplo, no Uber, tem categorias diferentes com preços diferentes. No X, por exemplo, não é obrigado a ter ar-condicionado. Chegou aqui o deputado Bellaroli, estava falando... Mas ele retirou de pauta. Retirou de pauta. Depois eu converso com ele, então. Porque o senhor está discutindo. Eu estava querendo dar uma dica, mas depois ele chegando aqui eu falo diretamente com ele. Pois não, deputado. É questão da oralidade. Tá bom. Relatoria da deputada Élica Taquimoto. Projeto Lei 518-23, de autoria do deputado Thiago Rangel, que dispõe sobre a obrigatoriedade da divulgação da tarifa branca nas faturas mensais e sítios eletrônicos das empresas de energia elétrica situadas no estado do Rio de Janeiro e da outras providências. Parecendo a deputada Élica pela constitucionalidade. Em discussão. Não havendo queira discutir, encerrada a discussão em votação. O senhor diz que a quarta permaneça como estão aprovadas. Relatoria do deputado Vinícius Cozolino. Projeto de Lei 3742-24, de autoria da deputada Dani Monteiro, que declara como patrimônio cultural e material do estado do Rio de Janeiro o evento Rio Refugia. Parecer é pela constitucionalidade. Em discussão. Estão havendo queira discutir, encerrada a discussão em votação. Os senhores que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Relatoria do deputado Filipinho Raves. Esse é antigo, né? Essa é a relatoria. Projeto de Lei 1011 de 23, de autoria do deputado Júlio Rocha, que dispõe sobre obrigatoriedade e comercialização de produtos saneantes domissanitários com a embalagem lacrada na forma que menciono. Título é bonito. Produtos saneantes domissanitários. Retorno do pedido de vista do doutor Serginho, sem voto. Parecer do relator foi pela constitucionalidade. Em discussão. Não havendo queira discutir, encerrada a discussão. Em votação. Senhor presidente. Pois não. Está no 16? Estou no 16. É o seguinte. Posso discutir? Claro. Tem uma regulamentação da Anvisa, RDC 59, de 2010, que já aborda de forma muito completa essa matéria. A competência legislativa estadual é complementar. Mas a legislação federal, no caso, essa regulamentação da Anvisa, ela já exariu essa matéria. Então, eu gostaria, senhor presidente, de pedir vista desse projeto para me certificar sobre... Eu estou em dúvida sobre o meu voto. E eu retorno na sessão seguinte. Perfeitamente. Perfeitamente. 20 está concedido ao deputado Vinícius Cosolino. Pertinente. 17 da pauta. Foi retirado de pauta pelo relator deputado Rodrigo Amorim. 18. 18. Projeto de lei. 1714, de 23, de autoria do deputado Daniel Libreiron. Então, antes registrando também a presença do deputado Guilherme Delarone. Estamos aí com o quórum completo. Obrigado. Projeto de lei 1714, de 23, de autoria do deputado Daniel Libreiron. que institui no âmbito do Estado do Rio de Janeiro o dever do motorista de aplicativo de encaminhar passageiros em estado de incapacidade às autoridades competentes. O parecer do relator foi constitucionalidade com emendas, concluindo por substitutivo. São três emendas modificativas e duas supressivas. Em discussão. Para discutir. Quem pediu primeiro? A deputada Érica. Eu sou o segundo. Ainda bem que sou o Foncal Valente. Deputada Érica. Obrigada. Presidente, tenho alguns questionamentos aqui sobre o projeto de lei 1714. A proposta colocada almeja que os motoristas de aplicativo sejam compelidos a encaminhar a uma autoridade policial ou uma unidade de saúde mais próxima aos passageiros que se encontram em situação de vulnerabilidade e incapacidade, por qualquer motivo que seja. Assim está colocado. A pergunta que eu faço é o que seria essa vulnerabilidade ou incapacidade? O juízo de valor dessa vulnerabilidade ou incapacidade será dado pelo próprio motorista? Então, uma pessoa, por exemplo, que ingeriu álcool será encaminhada obrigatoriamente a uma unidade de saúde? Isso vai ficar a critério desse motorista e da aplicativo ou com a responsabilidade dele decidir? Então, verifico aqui que o projeto de lei possui esse objetivo que eu considero extremamente vago e complicando, podendo acarretar inclusive uma obrigação a mais para esse motorista, ou mesmo trazer algum tipo de cerceamento na vontade do passageiro. E observo também que já consta no Código Penal a previsão sobre a negligência em seu inciso segundo do artigo 18. E as emendas retira os aplicativos do texto e assim o projeto, a meu ver, ficou ainda mais confuso. Essa é a observação que eu queria fazer, presidente. Obrigada. Perfeitamente. Deputado Carlos Mink, por favor. Ah, sim. Eu estava conversando aqui com o deputado Delaroli. Então, qual é que é o que a gente está discutindo? É o 18? Ah, tá. Então, exatamente. Então, eu vejo dois problemas. Eu não estou aqui com as emendas. Ah, estão com as emendas aqui. Eu vejo dois problemas para discutir assim. Um é o seguinte, outra vez. A Lei Federal 12.587 atribui à municipalidade a regulamentação da matéria no âmbito dos seus territórios. Então, o problema esse já é da competência. O segundo é a dificuldade da aplicabilidade disso. Quer dizer, como é que o motorista... Você está criando uma obrigação do motorista de aplicativo encaminhar a autoridade policial? Encaminhar a autoridade policial ou saúde às pessoas que se encontram numa situação de vulnerabilidade ou incapacidade por qualquer motivo. Eu vejo alguns problemas de aplicabilidade disso. Deputado Amorim, deputado Serafini e todos os outros, Delaroli, Érica e Cozolino. Primeiro, será que qualquer motorista tem a capacidade, ele que vai julgar isso, já é um problemão. Já é um problemão. Depois, ele vai contra a vontade do passageiro encaminhar a uma autoridade sanitária ou policial? Eu vejo muito problema nesse PL. O primeiro é se a gente tem competência para isso, diz a Lei Federal, que é do município. E o segundo é, qual é o critério? Quem vai definir? É o pobre do motorista, ele tem condições de dizer... A redação do artigo 2º diz que entende-se por incapacidade da pessoa que, por qualquer causa, não possa oferecer resistência. Está desmaiado, desacordado, fora de si... Pode discutir, presidente. Não, ela não terminou, não, ainda. É que eu pedi uma parte... Eu estou levantando esses dois problemas. Um, claro, é da nossa comissão aqui dizer se é constitucional ou não, a gente querer regulamentar uma coisa que a Lei Federal diz que é do município. Isso daí já criaria um problema, se for essa a percepção de todos, já significaria a prejudicabilidade... O senhor está levantando duas questões, uma de forma e outra de média. Exatamente. Deputado Flávio Serafini, por favor. Sr. Presidente, eu acho que o projeto tenta trabalhar com uma questão que tem um mérito relevante. A gente viu aí já alguns casos onde a gente teve, especialmente, violência contra mulheres alcoolizadas, que estavam transitando em carros de aplicativo e foram deixadas, desacordadas nos endereços que já haviam colocado e depois foram estupradas, violentadas, etc. Mas é uma matéria difícil de você definir qual é o estado onde o motorista simplesmente deixar o passageiro seria... Me parece que a definição que está aqui de não oferecer resistência e incapacidade é muito genérico. Eu acho que tinha que estabelecer mais claramente, desacordada, delirante, alguma coisa dessa forma mais definida, porque, se não, eu acho que é questão de mérito e de forma se confundem. Porque você não pode dar ao passageiro uma capacidade, ao motorista, é uma possibilidade dele querer discernir se o passageiro está em situação de vulnerabilidade ou não, a não ser que seja uma coisa muito notória. Sobre o que o deputado Carlos Mink define, aponta como problema, que isso seria uma espécie de regulamentação de atribuição de motoristas de aplicativos, eu tenho uma compreensão que se a gente fizesse um projeto mais amplo, tratando de motoristas em geral, não só de aplicativo, mas de táxi, de ônibus, etc., a gente sanaria a questão da constitucionalidade no sentido que a gente não estaria regulamentando um tipo de transporte específico, e sim criando uma regra geral no sentido de responsabilizar quem encarrega passageiros no sentido de que não pode deixá-los em situação de vulnerabilidade. Mas acho que a questão central que eu vejo é o artigo 2º. Tem que estar mais bem definido o que é essa situação de vulnerabilidade, de incapacidade, que tem que ser uma coisa notória. Não pode o cara chegou, o passageiro chegou dando sinais de que tem algum transtorno ou está alcoolizado, o motorista, então vou te levar para a delegacia, vou te levar para um hospital, vou te levar para uma clínica. Isso obviamente seria uma conduta abusiva, mas teria que ser claramente definido desacordado, delirante, uma situação realmente extrema. Olha só, eu vou tentar propor uma solução conciliadora. O artigo 1º da emenda modificativa do deputado Amorim, ele diz o seguinte, Fica estabelecido no estado do Rio de Janeiro que os motoristas, amplo geral, motoristas, têm o dever de encaminhar à autoridade policial ou à unidade de saúde mais próxima, os passageiros que encontrem-se no seu veículo genérico em estado de vulnerabilidade ou incapacidade para qualquer motivo que seja. E aí ele define que a negligência em cumprir com este dever já considerada inflação administrativa, sujeita à penalidade para o indivíduo, sem prejuízo das outras responsabilidades. Então, com essa redação, ele atende à questão levantada pelo deputado Serafim, ele tratou de forma genérica, mas ele não mexeu na emenda. A emenda fala especificamente o dever de motorista aplicativo. Então, se tivesse mais uma emenda, de colocar lá na emenda a mesma redação do artigo 1º, poderia aí superar a inconstitucionalidade formal e, no mérito, ser emendado e modificado em todos os outros pontos. Se os senhores concordarem com essa tese... Deputado Luiz Paulo, sobre a vossa ideia, eu insisto na questão, imagine, você é um motorista de aplicativo e está transportando um sujeito e está alcoolizado. O senhor não entendeu. Eu não estou propondo que seja mais motorista de aplicativo. Tá bom. Os motoristas de qualquer veículo. Pode ser ônibus, aplicativo, qualquer veículo. Entendi, entendi. Mas voltando à minha questão de mérito. Então, vossa excelência é um motorista qualquer de táxi. Pronto, não importa. Ônibus. Ônibus é diferente. Não, não é diferente. Por quê? Não, mas o exemplo que eu vou dar é... Deixa eu explicar meu ponto. Deixa eu explicar meu ponto. Se você, por exemplo, é um motorista de táxi, e o teu passageiro está alcoolizado, uma ideia. Aí você fala, não, tem uma lei que diz que eu tenho que te levar para a polícia. Aí o cara fala, não, não, não. Tá com a língua presa, mas o cara fala, não, tô com a língua presa aqui, mas eu quero ir para a minha casa, não quero ir para a polícia. Aí o motorista, não, tem uma lei que diz que você está alcoolizado, tem que te levar para a polícia. Não, eu vou ser punido. Então, não resolve esse pronto. Resolve, Ben, que no artigo 2º, para fim desta lei, entende-se como incapacidade, a pessoa que, por qualquer causa, não oferece resistência. Eu posso estar alcoolizado dentro do táxi. O motorista dizer assim, vou levar o senhor para o hospital. Eu digo assim, eu não quero, eu quero ir para a minha casa. Acabou. Se me permite uma parte, uma fala rápida aqui. Me parece que, como eu falo como relator, na verdade, o que motivou, quem é o autor, deputado Librelon, foi aquele episódio no ano passado, salvo engano, no ano retrasado, que o motorista aplicativo largou uma passageira que estava embriagada, na calçada e ela, momentos depois, foi estuprada. Então, de fato, a ideia do substitutivo é sanear essa questão que a vossa excelência coloca, que uma vez manifestada a oposição, a pessoa inconsciente, a pessoa consciente, ou desde que manifeste a oposição a ter auxílio, ela está resolvido o problema. Uma vez é a pessoa inconsciente, uma pessoa notadamente sem condição de reação, ela não pode mais ser abandonada simplesmente ao léu. Ela tem que ser levada a uma autoridade, a um socorro. Lembrando que tem a tipificação penal da lei federal, que a omissão de socorro é crime e é dever de cautela, dever de agir, dever de prudência, enfim. Só está sacramentando uma conduta no âmbito do estado do Rio de Janeiro, que já está pacificada e cristalizada pela legislação federal e que, na verdade, a gente está fazendo um compilado aqui da legislação federal e do dever de agir que é inerente ao motorista e ao cidadão e estabelecendo de uma forma tipificada numa legislação estadual que tem essas saídas aí para caso o indivíduo esteja simplesmente embriagado, mas que manifeste a sua rejeição, ele passa a ser respeitado. Só nos casos como foi o daquele motivo que ensejou aqui a lei que não mais a pessoa pode ser largada, como se precisasse de lei para isso, mas não pode largar uma pessoa, sobretudo uma mulher, à noite, de madrugada, embriagada, desacordada, no meio da rua. Bom, vamos tentar sintetizar para avançar. Eu pergunto ao deputado Amorim se ele poderia incluir uma emenda alterando a emenda. Altero o relatório, boto pela constitucionalidade com emendas, concluindo por substitutiva, alterando a emenda, também replicando o conteúdo do artigo na emenda. Então vamos votar agora, porque já discutimos. Presidente, tem uma dúvida ainda. Porque pode parecer redundante, mas às vezes a gente vai fazer uma lei, é importante não deixar brecha. Se não seria o caso de colocar a palavra desacompanhada, porque se alguém tem um responsável... Sim, querido, mas aí você emenda no plenário, por quê? Mas aí a gente retarda um projeto de um colega se eu tiver... Não, mas vai ter que ir a plenário para ser emendado mesmo. E vai receber mesmo. E vai receber mesmo. Acho que um tema como esse não vai receber mesmo. Não vai receber mesmo. A gente está contornando só a questão da constitucionalidade. Podemos votar? Podemos. Senhor presidente. Pois não, deputado Guilherme Dallarore. Uma honra para mim, vir nessa sessão ser presidida pelo senhor, meu professor. Como o deputado Amorim já falou, o artigo 135 do Código Penal já está tipificado o crime de omissão. Eu vou ler aqui. Vou botar o óculos, já estou meio velho. Deixar de prestar assistência, quando possível, fazê-la sem risco. Pessoal, a criança abandonada ou extraviada, ou a pessoa inválida ou ferida, ao desamparo ou em grave e eminente perigo. Ou não pedir, neste caso, o socorro à autoridade pública. Então, eu acho que a gente está fazendo uma lei que já existe. Eu acho que vai chegar a lugar nenhum isso aí, não. Sim, mas não tem constitucionalidade com a mudança da emenda, porque tem a prescrição no Código. Não vamos votar? Posso votar? Deputado Carlos Mim, como vota a vossa excelência? Voto com o relator. Como vota o deputado Guilherme de Laroria? Voto com o relator. Como vota o deputado Aélica Taquimoto? Com o relator, presidente. Como vota o deputado Vinícius Cosolino? Com o relator, presidente. Como vota o deputado Flávio Serafini? Com o relator. O deputado Almorim, evidentemente, vota com ele mesmo. Eu também estou acompanhando. Aprovado. 19 da pauta. Projeto de lei 1977-23, de autoria do deputado doutor Serginho. Dublê de deputado e prefeito. Que denomina prefeito José Bonifácio, o centro tecnológico da cidade de Cabo Frio, RJ. Parecer do relator é legalidade com emendas concluindo por substitutivo. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrado em discussão. Em votação. Os senhores que acordam permaneçam como estão. Aprovado. 20 da pauta. Projeto de lei 2110-23, de autoria do deputado professor Josemar. Que dispõe sobre a dispensa de passar pela roleta dos veículos do transporte coletivo intermunicipal às pessoas acima de 60 anos, obesos e portadores de deficiência física e das outras providências. O parecer é pela constitucionalidade com emendas. Em discussão. Prático-tivo, presidente. Perfeitamente. Deputada Hélica Taquemoto. Presidente, só uma observação sobre o termo portadores de deficiência. Seria pessoas com deficiência. Isso já foi bem debatido aqui. Seria para alterar. Não, na emenda ele corrigiu. Pessoas com deficiência. Ele emendou a emenda. Mas no artigo 1º, continuam os portadores de deficiência física. Tem que corrigir o inciso 4 do artigo 1º. Perfeitamente. Perfeitamente. Eu tenho só uma dúvida aqui, que é perene no transporte. É os 60 e os 65. Porque a Constituição considera o idoso acima de 65. E o Código Estatuto do Idoso considera o idoso de 60. Na gratuidade, tem justiça e prudência firmada, que é só acima de 65. Mas, aqui não é questão de passar ou não na roleta. Eu fico triste, porque eu quero passar nas roletas e não querem me deixar. Mas vamos em frente. Não havendo mais quem queira discutir, encerrado a discussão. Em votação... Eu acho que isso não é compulsório. Em votação, claro. É igual a gratuidade, não é compulsório. Os senhores que acordam permanecem, como estão, fazendo a correção só, e o relator o fará, do inciso 4 do artigo 1º. Tirando, em vez de ser portadores de deficiência física, pessoas com deficiência. Quem falou para o 21, Lá Paulo. Projeto de Lei nº 33.85 de 24, e a autoria do deputado Dionísio Lins, que considera, no entanto, o Estado do Rio de Janeiro como patrimônio material para fins de preservação histórica e cultural, a paróquia de Santo Expedito, localizada na rua Leopoldina, Leopoldina, rego número 916, 917, bairro da Penha, município do Rio de Janeiro. Parecer do relator é juridicidade com emenda, que tirou aqui a questão dos gravames. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os que os senhores que acordam permaneçam como estão. Aprovado. 22 da pauta. Projeto de Lei nº 4.111, de 24, de autoria da deputada Carla Machado, que dispõe sobre a criação do programa de hortas comunitárias em instituições de longa permanência para idosos, IUPES, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Parecer é pela constitucionalidade com emendas. Projeto de hortas comunitárias já existem diversos, mas eu nunca vi nas instituições de longa permanência. Mas quem tem diversos, tem. Esse parecer é de quem? Acho que é meu, presidente. É seu. Deputado Amorim, o senhor adicionou uma emenda dizendo o seguinte, as despesas decoendo a execução desta lei correrão a conta da dotação orçamentária às próprias e ou o fundo estadual de feitos da pessoa. O senhor explicitou uma série de fundos. Está me lembrando aqui a assessoria que a gente tinha acordado de que a gente não... É. Eu só... Só... rememorando para ver se é isso ou não. Na realidade, a gente debateu muito aqui, intensamente, aquela questão de apontar genericamente o custeio. Na realidade, após uma conversa com a autora, a gente quis fazer um apontamento para que efetivamente torne execuível o projeto de lei apontando expressamente qual fundo seria o responsável pelo custeio. Mas também não me oponho em retirar e manter um padrão, não. É porque também o poder executivo é regulamentar a matéria e definir a serigualidade de recursos. Então, pode ser constitucionalidade pura, presidente? Pode ser. Senhor presidente. Pois não. Tem uma menina supressiva. É supressiva ao quinto. Deputado Vinícius Cozolino. Em relação ao artigo primeiro, a redação está da seguinte forma. se o poder executivo autorizado a criar o programa. Vamos pedir para ele mexer, cria o programa. Cria o programa. Na linha da jurisprudência. É porque foi anterior, o parecer é anterior. É na linha do que a gente já cria o programa. Muito bem lembrado. Só me permite, até para que a gente forme um consenso, na realidade o apontamento de um fundo específico não é ilegal ou inconstitucional, não. Ao contrário, na verdade tem alguns projetos de lei que a gente quer que vá realmente naquele fundo, porque eventualmente o gestor não usa o recurso daquele fundo para isso. E aí é lícito que a gente aponte efetivamente. Nesse caso foi só para tentar facilitar, mas de fato o poder executivo pode estabelecer e definir como bem queira. Então é constitucionalidade com uma emenda modificativa e uma emenda supressiva. em votação os senhores acordam permaneçam como estão aprovado. 23 relator Fred Pacheco projeto de lei de 1958 foi retirado? É que aqui não está retirado. 24 está retirado, está marcado 23 e 24. 25 Deputada Gisele Monteiro PL 3873 de 24 institui o dia estadual do medalhista olímpico no estado do Rio de Janeiro. Aparecerá pela legalidade com emendas concluindo por substitutivo. em discussão não havendo querer discutir isso é errada em votação as senhores que acordam permaneçam como estão aprovados. 26 relatoria do deputado Luiz Paulo projeto de lei 2371 de 23 de autoria da deputada Verônica Lima que declara como patrimônio histórico cultural turístico e material do estado do Rio de Janeiro o solar do jambiro juridicidade com emendas em discussão não havendo aquele que discutir e encerrada a discussão em votação os senhores que acordam permaneçam como estão aprovados. 27 projeto de lei 2385 23 de autoria do deputado Anderson Moraes que altera o anexo da lei 5.645 de 2010 para incluir no calendário oficial do estado do Rio de Janeiro o dia estadual de combate ao terrorismo no dia 7 de outubro o parecer é legalidade com emenda suprimindo o artigo segundo em discussão não havendo queira discutir e encerrada a discussão em votação os senhores que acordam permaneçam como estão aprovados relatoria da deputada Élica Takimoto projeto de lei 26 desculpe é o 28 relatoria da deputada Guilherme Delaroli projeto de lei 2260 de autoria dos deputados Brasão Rodrigo Bacelar Marcelo Dino e Fred Pacheco que proíbe a investidura em cargo emprego função pública por pessoa condenada pelo crime de maltratos contra animais constitucionalidade com emendas em discussão não havendo queira discutir e encerrar a discussão em votação os senhores que acordam permaneçam como estão aprovado bom que não precisa nem gastar as cordas vocais com esse presente ele fala meu amigo ele dá o meu parecer Carlos Paulo também está na fase oral não não é porque é a regra você tem que abrir para discutir e depois ele dando presente o relator o certo seria o relator relatar não mas eu fiz aqui um sinal ele acha que anda mais rápido mas se quiser daqui para frente eu fico até mais feliz porque eu descanso relatoria da deputada Elita Kakimoto 29 por favor deputado aí eu consigo beber meu suco comer meu pão de peixe constitucionalidade com emendas presidente em discussão não havendo que queira discutir encerrado a discussão em votação os senhores que acordam permaneçam como estão aprovado ainda a deputada Elita Kakimoto 30 projeto de lei 929 de 23 do deputado Tiago Rangel constitucionalidade com emendas não cantar ele inteiro então institui o programa de troca de lâmpadas para a pessoa e por suficiente em discussão não havendo quem queira discutir encerrado a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado o parecer da relatora projeto de lei 1637-23 de autoria do deputado Daniel Libreiron que cria o programa de incentivo a comunicação não violenta CNV no âmbito do estado do Rio de Janeiro deputado Elita Kakimoto constitucionalidade com emendas em discussão não havendo que queira discutir encerrado a discussão em votação os senhores que acordam permaneçam como estão aprovados 32 da pauta projeto de lei 2679-23 de autoria do deputado Renato Machado que declara como patrimônio cultural e religioso de natureza imaterial do estado do Rio de Janeiro a festa de São Pedro irrespectiva realizada na ilha de Itaoca na praia das pedrias no município de São Gonçalo tem alguma coisa tem alguma coisa senhor presidente a emenda do relator corrige a emenda é porque está deputada Takimoto constitucionalidade com emenda corrigindo a emenda em discussão não havendo queira discutir encerrada a discussão os senhores que acordam permaneçam como estão aprovados projeto de lei 3542-24 de autoria da deputada Marina do MST que declara como patrimônio histórico cultural e imaterial do estado do Rio de Janeiro o grupo teatral revolucena deputada Élica Takimoto constitucionalidade com emendas em discussão na venda queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que acordam permaneçam como estão aprovados Relatoria agora do deputado Vinícius Cozolino 34 foi retirada de pauta 35 Projeto de lei 3745-24 de autoria do deputado André Correia que denomina a rodovia Constantino Gaspar a rodovia RJ166 que liga o distrito de Euclidelândia no município de Cantagalo ao município de Macuco no estado do Rio de Janeiro Parecer pela constitucionalidade com emendas Em discussão Não havendo quem queira discutir encerrada a discussão Em votação os senhores que acordam permaneçam como estão aprovado Projeto de lei 3757-24 de autoria da deputada Marta Rocha que alteraria em 5.645 de 2010 para incluir no calendário social do estado do Rio de Janeiro o dia do dublador entre parênteses ator de dublagem Parecer deputado Cozolino Pela constitucionalidade com emendas Em discussão Não havendo o que queira discutir encerrada a discussão Em votação os senhores que acordam permaneçam como estão aprovado 37 da pauta Projeto de lei 3818 de 24 de autoria da deputada Marina do MSD que institui o polo agroecológico e de produção orgânica na região do Médio Paraíba do Sul no estado do Rio de Janeiro e da outras providências Deputado Cozolino Senhor presidente parecer pela constitucionalidade com emendas Em discussão Não havendo queira discutir encerrada a discussão Em votação os senhores que acordam permaneçam como estão aprovado 38 da pauta Projeto de lei 3958 de 24 de autoria do deputado doutor Pedro Ricardo que declara o colégio estadual Oliveira Viana localizada em Bacaxá distrito de Saquarema patrimônio histórico cultural de natureza imaterial do estado do Rio de Janeiro parecer deputado Cozolino Senhor presidente parecer pela constitucionalidade com emendas Em discussão Não havendo quem queira discutir encerrar a discussão Em votação os senhores que acordam permaneçam como estão aprovado Relatoria do deputado Felipe Ionhavis que evidentemente não faz parte mais da comissão 39 Leio eu Projeto de lei 449 de 23 de autoria da deputada Élica Taquimoto que dispõe sobre a criação do conselho estadual de mudanças climáticas foi devolvido o pedido de vista do doutor Serginho parecer do deputado Felipe Ionhavis é constitucionalidade com emendas concluindo por substitutivo Em discussão Não havendo quem queira discutir encerrada a discussão Em votação os senhores que aprovam permanecem como estão aprovado Agora tem os projetos de inconstitucionalidade em juridicidade e ilegalidade Vamos tentar votar em bloco Sr. Presidente Inconstitucionalidade primeiro 41 ou 44 Pelo menos Deputado depois da Serafim Gostaria de fazer uma questão de ordem para inverter votar separado o item 45 porque eu estou alterando o parecer Quando chegar lá Já está no bloco aqui Para não votar em bloco 45 Já está separado 41 ou 44 Obrigado Presidente O 40 foi excluído? Foi retirado Ah, foi retirado Estou começando o 41 Deputado Serafim Presidente Eu gostaria de pedir vistas no projeto 44 Vista concedido ao deputado Serafim ao PL 44 E antes quando o senhor pediu vista por favor corrija o nome do autor deputado Renato Sousa Bom vamos lá O parecer do 41 ao 43 é pela não do do 40 41 é inconstitucionalidade concluindo pela TIS 42 é só inconstitucionalidade e o 43 em constitucionalidade concluindo pela TIS Em votação os senhores que acordam permaneçam como estão aprovados os três pareceres Então agora nós vamos votar separadamente o 45 com o pedido do deputado Cozulino projeto de lei 2999 de 20 autoria do deputado Márcio Galberto que implementa o diploma digital no âmbito do estado do Rio de Janeiro e da outras providências Deputado Vinícius Cozulino teria dado parecer pela inconstitucionalidade Está mantido? Não Não Parecer seu presidente novo é pela constitucionalidade com emendas concluindo por substitutivo Acalmou o coração Em discussão Com coração calma Em votação Vossas Excelências que acordam com novo parecer Constitucionalidade com emendas optando por substitutivo permaneça como estão aprovado Agora vamos votar o 46 Pula-se o 47 que foi retirado de pauta e do 48 ao 52 Pela anexação Alguém tem uma questão a levantar? É o 46 e do 48 ao 52 Não havia nenhuma questão a levantar Em votação Os senhores que acordam permaneçam como estão aprovada a anexação Agora vamos votar a prejudicabilidade dos 53 os 54 e os 56 foram retirados 54 mudou o parecer Não, desculpe 54 mudou o parecer Eu vou então votar em separado e os 56 foram retirados Então pela prejudicabilidade dos 53 dos 55 e dos 57 aos 59 Em votação Os senhores que acordam permaneçam como estão aprovada a prejudicabilidade Agora vamos votar o 54 Projeto de lei 4068 de 24 de autoria dos deputados Fred Pacheco e Tiago Gagliácio Que dispõem sobre a criação da campanha para investigação e diagnóstico do transtorno do espectro autista TEA em adultos e idosos no âmbito do estado do Rio de Janeiro Deputado Amorim seu novo parecer Pela constitucionalidade com emendas concluindo por substitutivo Presidente Há-se imposto em discussão Não havendo quem queira discutir Encerrado a discussão Em votação Os senhores que aprovam permaneçam como estão Aprovado Há-se imposto Devolvo a presidência para o deputado Rodrigo Amorim para que ele possa encerrar os trabalhos Presidente Agradecer a vossa excelência pela presidência pela celeridade pelo esforço E acho que aquelas questões que nós levantamos ontem em relação após a reunião com com a representantes lá dos concursos É mais um tema que pode vir E cada vez mais a gente trazer algumas atribuições e dar encaminhamento a algumas pautas aqui via CCJ e agradecer o quórum a presença de todos Alguém quer fazer uso da palavra? Não havendo quem queira fazer uso da palavra me despeço e convoco para a próxima quarta-feira agradecendo mais uma vez Tchau 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 Tchau